A gente, inclusive na nossa, né? Quem é que nunca brincou de adivinhar palavras? Atrás de mim, tá o nome de um dos maiores apresentadores da TV brasileira. Carol, quer arriscar uma letra? Esse jogo é ótimo, eu adoro esse jogo. É evidente, Edu, que eu vou arriscar, não é? Eu vou escolher... Vai. A letra S. Boa! Será, gente? Será mesmo? Tem a letra S? Agora... Agora acho que ficou fácil, hein? Pois é, não é? Imagina, um apresentador que tem a letra S no nome e a letra S no sobrenome, eu não vou nem esperar, já vou arriscar direto. Silvio Santos. Pode abrir? Certa a resposta. Agora, brincadeiras de lado, o Silvio acaba de completar 90 anos. E a gente preparou uma reportagem especialíssima sobre ele. O nosso Roberto Cabrini relembra agora a história de um menino que virou um mito. E pela primeira vez, a família Abravanel falou para um jornalista de TV. E essa é a nossa grande reportagem. Silvio Santos. 90 anos. Parabéns pra vocês, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Agora preste atenção. Esse registro é histórico. Essas imagens revelam como Silvio Santos celebrou seus 90 anos nesse sábado. Aí está ele, pijama colorido, bem-humorado, cercado pela família. Com ar de garoto que quer fazer arte, ele apaga uma por uma nove dezenas de velinhas. E ri como só ele. Benção é você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Benção é você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Foi um dia também de viajar no passado, como a época em que Silvio Santos fez o papel de advogado de Roberto Carlos, supostamente acusado de desencaminhar a juventude brasileira dos anos 60. Disseram até que essa juventude, talvez por causa de Roberto Carlos, estivesse desmasculinizando, estivesse efeminada. Olha, desde quando? A roupa, desde quando os colares, desde quando os anéis desmasculinizam o homem. E na data do seu aniversário, Silvio recebe a ligação do próprio rei, um momento de muita emoção. Eu quero agradecer que sou seu fã, respeito pra caramba, você realmente é o cara e realmente parabéns pra você. Nosso Deus de contato te proteja, te abençoe, te abençoe, te abençoe, te abençoe sempre. Amém, amém, amém. Obrigado, Roberto. Um bom presente que recebeu de você o seu recorino. Ó, pai, eu tô gravando. Uma imagem inédita e histórica. Começamos essa reportagem com o registro mais recente de Silvio Santos, versão 9.0. Vai ver se teu, Cabrini. Tá bom, então fala com o Cabrini, quanto eu estou abrindo. Eu ganhei nesse meu aniversário alguns bolos, mas esse teu é campeão. Olha que demais. Daqui a pouco vamos ver toda a sequência. Agora apertem os cintos. Começa aqui a nossa jornada. Eu consegui encontrar alguém.